De uma semana para outra, o mapa divulgado pela secretarista do Aude Saúde, de quase todo o amarelo que significa alerta, ficou laranja, subindo para a situação crítica e vermelho que é calamidade. Neste último, estão cidades como Bonópolis, Campinasul, Estrela do Norte, Formoso, Minasul, Montevidio do Norte, Mundo Novo, Mutunópolis, Novo Planalto, Porangatu, Santa Tereza de Goiás, São Miguel do Araguaia, Trombas, entre outras. São 23 cidades em situação mais grave e a orientação da secretarista do Aude Saúde é que esses municípios fechem o comércio não essencial por 14 dias, mas por enquanto, essas cidades decidiram tomar outras medidas antes de uma decisão mais radical. É o caso de Porangatu. Nós iniciamos há quatro dias um decreto e esse decreto restringe algumas atividades, principalmente o horário de funcionamento, que encerra à meia-noite. Nós vamos aguardar o término desse decreto, que finaliza no dia 5 de fevereiro. Caso esse decreto não apresente resultados e esses números começam a subir, com certeza nós vamos reunir e vamos estudar uma nova forma de conter o Covid aqui no nosso município. Minasul também não tem a intenção de fechar se não for uma decisão de todos os municípios. Já suspendemos o Réveillon, o Carnaval, estamos exigindo o uso de máscara, o comércio tem seguido essa orientação, houve o retorno às aulas, está ocorrendo normalmente. Agora, fechar não está no nosso radar, a não ser que tenha uma decisão de fechar todo o estado, aí estaria acompanhando. Mas eu não vou tomar uma decisão, apenas eu aqui, para fazer um fechamento de comércio, até porque a nossa luta é pela vacinação e ela tem ocorrido aqui. Na região dos Pirineus, Anápolis deve manter o comércio aberto e Pirinópolis ainda não definiu. Já os outros 154 municípios, na cor laranja, devem reduzir a capacidade de locais com grande aglomeração. Um exemplo é Caldas Novas. O novo decreto, a grande novidade somente é com relação a grandes eventos. A cidade continua recebendo todo mundo com 75% de dívida de ocupação. Grandes eventos estão suspensos por 30 dias. Outro município turístico que também pretende seguir com reforço nos cuidados é a cidade de Goiás. Foi reeditado o nosso decreto, trazendo algumas restrições para a nossa população. Foi ampliado também a desinfecção de locais com maior fluxo de pessoas. Foi instituído o comboio para alertar a nossa população. A testagem de antígeno foi ampliada. Todas as pessoas com sintomas ou que tiveram contato com pessoas confirmadas estão sendo testadas.